Um show que foi a vitória do garoto Gabriel Zancanelli. O Gabriel Zancanelli, com 24 anos de idade, vai pisar no palco do Olímpia. O menino, com 24 anos de idade, vai ser o primeiro representante da Classic Physique da história do Brasil. O primeiro cara a ganhar uma vaga no Olímpia na categoria Classic Physique. Indiscutível. Ele foi absoluto também no scorecard, Maurício? Absoluto também. Deu um perfect também. Outro perfect. Cara, mas ele não tinha o que falar. Ele ganhou de frente, de lado, de costas. Então, vamos lá. Diferença gritante do ano passado do Europa para esse ano. Então, quem falou que o Gabriel não foi visto na Europa? Não. O Gabriel que se apresentou na Europa não tem nada a ver com o Gabriel que se mostrou nesse evento. Tanto é que o concorrente... Olha a diferença. Coloca um do lado do outro, se você puder. Pelo amor de Deus, galera. Não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. Esse é o Gabriel do Europa Pro, que não conseguiu ficar no primeiro call-out no ano passado. Volto a repetir. O Gabriel, antes de sair do Brasil, no ano passado, ele tinha um físico que estava perfeito para a competição. Quando ele chegou na Europa, ele não conseguiu manter o tamanho e isso demonstrou muita diferença no produto final. Isso foi necessário para não deixá-lo se classificar. Não é que ele não tenha um bom físico, mas olha os braços, olha o tórax, costas, perna. Tudo evoluiu. Principalmente de costas. Principalmente de costas. Então, ele só conseguiu esse feito. Por quê? Porque ele evoluiu dramaticamente. E é isso que eu preciso que vocês entendam. É tempo. É tempo. É o evento certo. Gabriel acertou a mão. Gabriel acertou a preparação. Palmas para o Gabriel. Palmas para o Pacho. E palmas para nós brasileiros que veremos uma classe que fizique finalmente no Olimpia. Entendeu? Então, assim, toda honra e glória para o Zancanelli. Ele merece. Trabalhou duro. Tem que estar no Olimpia mesmo. E a gente tem que torcer muito para esse cara não estar no Olimpia. Ele não tem nem como... Se você tiver uma foto do ano passado de costas, aí as pessoas vão entender o porquê que o Zancanelli não tinha como ir bem naquele evento. Ô, Júlio, é mais ou menos a evolução do Sebum 2019 e 2020, né? Ele trouxe isso, ele trouxe isso. Tanto é que o cara que ficou em quarto, na Europa, perdeu para ele aí, ó. Olha lá. Não, isso é quando ele treinava comigo ainda. Ainda não. Tá aqui quando ele virou pro. Quando ele virou pro. Ainda não tem do Europa. Você não tem do Europa? Aí é dois anos, ó. Isso é evolução de dois anos. Do Europa eu tenho... Eu tenho de peito lateral, tríceps e abdômen na coxa. Ó como a perna... Era reta a perna, né? Ela ficou mais arredondada. Funes, né? É, mas aí é outro... É todo o Fulgas. É outra realidade. As costas, é outra realidade. É mais tempo trabalhando. É tempo, cara. É isso que você tem que entender. Tempo pra um garoto extremamente jovem. Jovem. Jovem demais. Tempo pra um garoto extremamente jovem. Ó, essa pose de peitoral dele, se você pegar a pose de peitoral desse ano, não tem nada a ver. Então ele melhorou todos os esquisitos. Ele posou muito melhor, ele mostrou segurança. Ele trouxe todos os esquisitos que a Classic Psic 3 pede. E era tudo que ele não tinha feito do ano passado. Então, assim, tudo serve como aprendizado. O Gabriel, ele conseguiu acatar tudo que ele tinha como ensinamento da última competição. O aprendizado que ele teve. E conseguiu refletir isso no melhor trabalho possível. E tá aí o resultado. O menino tá no Olímpia. Gabriel Zancanelli, representante do Mister Olímpia, enfrentou um atleta que no Europa Pro ele tinha enfrentado e esse rapaz tinha ficado em quarto colocado. Não foi, Tim? Sim, e aqui ele venceu com uma certa folga, né? Então aí a gente vê a evolução do shape do cara. Ou seja, e o cara mereceu estar lá, estar na quarta colocação. Não foi essa questão de, ah, fui roubado, não. O cara tava melhor que ele, realmente. Então o cara mereceu. Que é o vice-campeão, né? E pra quem acha que esse evento tava fácil, sinceramente, aquele baixinho que tá ali do lado, cara, esse cara, se ele tá pronto... Se ele tá na condição... Ele é muito, muito, muito bom. Foi ele que ficou em quarto, não foi? Não sei se foi ele... Foi, foi ele mesmo, o Zagarela. Foi ele. É ele que ficou em quarto. O Zagarela e o Zagarela ficou zagarelando. O garoto Zancanelli, o menino de 24 anos de idade, juntamente com o seu treinador Fabrício Pacholó, que fizeram um trabalho incrível, e hoje eles são representantes... Olha essa foto, cara. Você tá louco. Que foto legal, cara. Olha isso. É aquilo que o Júlio falou. Olha a alegria e a imponência dele, do tipo, meu amigo, cheguei. Vem, vem. Eu vim buscar. É meu. Que legal. Pacholó que tá assistindo a gente aqui, tá mandando um abraço pra todos. Não, Pacholó que é... Nosso irmão. Pacholó que passou o carro, hein? Nossa, esse quebento aí. Eu chamei ele, ele falou assim, irmão, desculpa te responder só agora, mas eu tô no hype. Falei, você merece. O tríceps dele é ofensivo. O tríceps do Zancanelli é uma ofensa, cara. É incrível. Renato, aqui é só pra gente ter... Olha lá, olha lá, o Júlio. Olha lá, o Júlio conseguiu. Aí, ó. Olha o glúteo femoral, ó. Não fibra, não separa como... Olha a diferença. Vocês estão entendendo, galera? Esse é o trabalho que você vê do atleta, focado e de um bom treinador. É isso. Batendo nos pontos certos, né? Batendo nos pontos certos. E, Júlio, eu tive... Eu tenho a honra de participar do grupo lá com o Tere, que foi uma das coisas que ele comentou também, o que você falou agora, do glúteo. Como ele melhorou o conservamento, como ele melhorou a pose. Olha a pose. Olha a pose. O Zagarella foi campeão do Europa Pro? Foi campeão. Baixinho? É. Olha lá, meu amigo, ele ganhou do campeão. Isso que é superação. É isso. Não ficou no line-up, na outra competição, e não deu um ano, hein? Não deu um ano. Na outra competição, eu falei, passou o carro no campeão. É isso. Dá um trabalho duro aí, ó. Merece toda a reconhecimento. Com apenas 24 anos de idade. Ele talvez... O Eduardo chegou com quantos anos? O Edu, não sei. Se alguém souber aí, comenta aí. Se alguém souber com quantos anos Edu Corrêa estreou no Olimpia, comenta aí, por favor. Não, mas foi mais porque o Edu, eu lembro que eu conheci a carreira do Edu aos 22 anos, e passou tempo até ele chegar lá. Acho que foi 27 ou 26. Então a gente já tem uma trata mais jovem brasileira a chegar no Olimpia. É, de repente é isso mesmo, hein? Tomara que mais velho também. Boa, Julião, boa. Parabéns, menino Zanca. Você é incrível, garoto. Muito bom, de verdade.